Mestre Leopoldina, personagem original e incrível do Rio de Janeiro, grande mestre de capoeira que representa a figura do malandro carioca como Não Se Vê Mais. Ele conta aqui suas vivências através de várias canções. Este é um trecho da entrevista que pode ser encontrado no bônus do DVD. Muitas histórias e risadas trocadas naquele dia na casa dele na Cidade de Deus, do lado do mestre Sorriso, que nos acompanhou. Uma voz única, uma risada contagiante, muito humor e umidade marcaram esse encontro. Obrigada, mestre. Em um segundo momento, compartilharemos outro trecho do filme em que ele nos conta sua própria história. Mestre, onde é que aprendeste? Mestre, me digas, quanto formado o senhor tem? Alguém me perguntou, capoeira quem me ensinou? Foi zumbi, zumbi dos palmares, mas de senha eu já formei. Pode-se dizer a sorriso? Manducá da praia, nascimento grande, Tibiriçá, Ibizurro, Mangangá. Depois formei, cobrinha verso, bimba e pastinha, traíra, Valdemar da Conceição, Caixara, Izequiel e Canjiquinha. Saudoso Paulo dos Anjos, serão formado o meu, serão formado o meu. Se liga, Cecília, tá ligada? Todo mestre que morrerem, depois do Paulo dos Anjos, camarada, ai, 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 no cantor. Pra você ver como eu venho de lado. Formei, nascimento de bimba, cabrinha verde. Então a minha trajetória é, né? Se eu aprendi capoeira, eu vi a morte de zumbi, eu vi moços muito velhos, vi mulheres e crianças, ser mortos e torturados. Eu vi muita covardia, muito sangue derramado, são fatos que eu não gosto de lembrar. Zumbi, acuado ele gritava, dando tapa de pé, tapa de mão, dando soco, rasteiro e cabeçado. Lutou até morrer, eu vi, eu vi, vi a morte de zumbi. Foi morto e degolado na praça de Recife, sua cabeça foi deixada. 20 de novembro é o seu dia, axé, axé. Pra quem é de axé, camarada, é galo cantor. O que tu quer mais? Tu não sabe dar melhor. Diga. Na época da escravidão, o português, pava o negão, puro sangue, assim que nem eu. Eu já tô velho, 45 anos. Já fui velha de promessa, hoje nem contou que sou macho. Quando eu tinha, assim, 17 anos, ele só pegava esse negro, pra comer do bom, do melhor, só pra proquear, só pra fazer filho. Porque o filho do escravo, acima de sete anos, já ia pra roça, trazer um montinho de cana e trazer pro engenho. Então, porque era pra economizar o mundo de obra. Então, quanto mais homem, mais filho o cara fazia. Bom, ali fazia homem, fazia mulher, fazia tudo. Mas quanto mais homem fazia, garoto, ela melhor pra fazenda. E eu fui pro criador. E eu vou te dizer por quê. Eu fui escravo, escravo, privilegiado. Eu sinto saudade, quando eu me lembro, do meu tempo de engenho. E do engenho que eu chegava, sempre tinha, mais de 30 a me esperar. Tinha moça, tinha mulher, entre 14 e 20 anos. Eu era pro criador, eu era pro criador. Eu fui escravo, privilegiado. Até que um dia, o meu privilégio acabou. O meu senhor desconfiou das suas filhas e da sua mulher. Porque tiveram os filhos negros, ele me açoitou. Do engenho me expulsou, que a manadinha, o garoto cantou. Aí eu depois comecei a cantar. Aí eu 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 digo assim, vou fazer outra. Aí eu fiz assim. Aí eu fiz outra assim. Isso, 50 contas, vou ter tudo, vou ver na página aqui, página 2, página 4, 5, 10, página 11. Pô, tá desfolando aqui, sabe? Adeus, besouro, adeus, adeus besouro. Disse antes de morrer, partirei pro braço do Criador, do mundo não levo saudade, adeus Bahia, adeus Feira de Santana, Conceição da Praia, Lavagem do Bonfim, Santa Amara, onde eu vi muita rua, Besouro, na hora da sua morte, falou, quero alegria, muito berimbau tocando, a mulher que eu amei, em cima da minha capela, seu nome será gravado, onde tiver capoeira, meu nome será lembrado. Besouro, cantando em seu louvor camado, ué, 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 ué. Aí eu falei assim, me escata besouro, Eu digo, qual das duas? Tiririca é foca de cortar, não me corta a munheca de sinhá. Não me corta a munheca de sinhá. Não é assim, não é? Ele sabe tudo. Poxa, isso já faz tempo também. Já cultiva a munheca de sinhá. Sinhazinha é pai o munhequim, munhequim que nasceu mandingueiro, um mandingueiro de campo de batalha. Tiririca é foca de cortar, não me corta a munheca de sinhá. Não me corta a munheca de sinhá. Cacumbu é foca de cozinha, iaia. Aroandei. Falei disso, né? Falei disso. Então... Ô amendoim, ô amendoim torradinho, o amendoim torrado, não tem podre nem queimado, tá na cesta, tá mexado, o freguês tá no seu lado, ele grita enfesado, a cereza empacotado, olha amendoim torrado, torrado, não tem podre nem queimado, torrado, o freguês tá no seu lado, torrado, dá até o enamorado. Agora eu vou cantar uma, pra eu ver se você entra legal, ó. O maior angoleiro do Brasil, mora no rio, no rio de janeiro. Divinha quem? Chuta, rapaz. Eu já sei, conheceu a senhora. Me chamou pra o vazio, me chamou pra eu jogar, e com ele eu vadiei. Ele fez uma chamada, eu não soube entrar, chamei pro pé do virimbau, na chamada ele ficou. Quem vinha pro Rio de Janeiro, sobe lá no Corcovado, vê o Cristo Redentor. Ou então, compra um cartão postal, vai ver o Cristo de braço aberto, me esperando na chamada. Sabia dessa? Me esperando até hoje, me esperando na chamada. Tchau, tchau.